Paguei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou voltar te procurar Tentar me redimir Que eu erro uma loucura dessas que a gente faz Atenção também, eu quero ouvir vocês Por hora, só que a voz foi nessa hora E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia e vou demorar Foi levando a minha paz o meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Fela fonte de Deus Alô, dona Rosane Dona Rosane, vai loucura com essa Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me disse que encontrou Umas oito pessoas Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Olha, dona Rosane aqui, vai Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras E disse em poucas palavras, por favor, interna O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Vai, vai, vai Como é que eu posso Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que moveu dentro dela Ainda vi Atenção, atenção Quero só quem gosta de tomar uma cantando comigo O amor de primavera O amor de primavera O amor de primavera No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Foi demais a minha dor Beijo, 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 beijo Alto Lido Oh, 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 oh Quem gostou faz barulho aí